Amanhã Bambu, bambu Meu coração, bambu Bambu, bambu O seu cabelo longo Viu donzela Me arrepiava Me distorcia Me atirava Pra você Hoje quem não quer Saber de paz Sou eu Hoje quem não quer Saber de paz Sou eu Olha, eu não quero Saber onde você Vai Olha, eu não quero Saber onde você Vai estar Olha, eu não quero Saber onde você Vai ficar Porque Mura saudade Vai ser tanta Que saudade Te matar Você tem que morar Ao lado meu Do jeito que você Costuma Sempre desprezar Deixe na cama E acostume-se Na tempestade Meu bem Arda Arda meu bem Arda meu bem Em piralenta Meu bem Em piralenta Meu bem Porque Quando que me Uma Que saudade Meu bem Na batμva Em piralenta Meu bem A batem . Obrigado.